DK136 com um vídeo rápido pra vocês do Santo Antônio Queco K3 dessa Amarok, Amarok 2017, Santo Antônio específico pra ela os novos Santo Antônio da Queco não precisa furar a caçamba tá aí um benefício importante na compra de um acessório ele vem com essa capa na cor prata, a cor já definida pela Queco e a grade vigia que protege o vigia do seu carro DK136 acessórios, a loja que tem prazer em atender